Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos ao mais um vídeo do canal. Como vocês estão, tranquilo no esquilo? Hoje vamos falar de joguitos aí que floparam, mas não apenas isso, que a gente aqui na nossa posição de mandinar já imaginava que ia flopar. Sabe aquele jogo que você vê e fala, hum, esse jogo não vai vender bem, esse jogo não vai ser talvez tão bem recebido assim pela galera? A gente já olha assim meio torto, às vezes a gente se engana, às vezes a gente acerta bonito, né? E é o caso desses jogos aqui, jogos que a gente meio que sabia já que ia dar ruim, não ia tão bem, não ia vender bem e iriam flopar. Lembrando que flopar, eu falo aí de jogos que não venderam bem. E isso não quer dizer que os jogos dessa lista aqui são jogos ruins, inclusive tem jogos que eu gosto bastante nessa lista aqui. Então fique bem claro, não é porque os jogos que estão nessa lista, eles são ruins. Alguns são, de fato, outros não. Então antes de começar o vídeo já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber notificação de vídeos novos. E me sigam no Instagram, minhas redes sociais estão passando aí embaixo, está aí na descrição também. E vamos lá para o vídeo. Um dos jogos aqui que abre nossa lista é o God Eater 3. Esse jogo, a grosso modo falando, seria um jogo aí de anime misturado com Monster Hunter, basicamente. Você ali tem seus personagens, você pode caçar monstros, embora ele não seja tão realista quanto Monster Hunter, tá? Ele é um jogo legal, não é um jogo ruim, de fato. Mas foi um jogo que, quando eu olhei, eu já vi a proposta dele. Você vê ali, ele é bem parecido com Monster Hunter, provavelmente vai ali mais chamar a atenção do público de Monster Hunter. Só que ele não conseguiu alcançar tão bem o que Monster Hunter consegue fazer. Então, né, enquanto Monster Hunter, ele lançou, embora não tenha sido perto de Monster Hunter, Monster Hunter estava em alta. Na verdade, Monster Hunter está em alta para sempre, porque o jogo tem mais de 40 mil pessoas jogando na Steam ainda hoje. Mesmo já tendo saído já há um tempo. E o God Eater, não. Ele, principalmente ali na Steam, até no Japão, ele não vendeu tão bem, antes que esse jogo vende melhor, né? Ele ficou lá embaixo, no top das vendas ali. Tanto que hoje, cara, ele tem apenas 90 pessoas online. É um jogo que está praticamente aí mortito, né? Se você quiser jogar com outras pessoas, não tem como, praticamente, porque tem apenas 90 pessoas. Enquanto o Monster Hunter, aí, né, tem 43 mil. Embora uma franquia muito mais famosa, o Monster Hunter, né, o God Eater não conseguiu bater nem um pouquinho de frente aí e acabou flopando bonito. E eu já meio que imaginava o que isso ia acontecer, né, pela pegada do jogo. Infelizmente, não é um jogo ruim, que fique bem claro também. Outro jogo aí que flopou, mas nesse caso aqui foi mais flop, que eu poderia dizer, de players do que de venda. E eu vou explicar melhor, que é o Resident Evil Resistance. Pra quem não comprou o Resident Evil, o Resistance, ele vinha num pacote junto com o Resident Evil 3 Remake, né? E é óbvio que era aquele jogo que, quando todo mundo olhou, ninguém gostou. Primeiro que era um jogo mais focado online, ação. Foi de Resident Evil, já tá meio, né, grilado com essas paradas. E todo mundo já falava que o jogo ia flopar, desde a época que anunciou ali. Tanto que a Capcom decidiu lançar ele como uma espécie de bundle, que quando você compra o Resident Evil 3 Remake, automaticamente vem ele, que é o Resistance. O que foi uma sábio ideia da Capcom, porque ninguém praticamente ia comprar, ia ficar tipo Umbrella Corpse. Que o jogo, tipo, morreu rápido demais. Hoje não tem ninguém jogando, ninguém, exatamente ninguém mesmo. Você vê três pessoas online, sério. E assim, o Resistance não foi um flop de vendas, porque ele basicamente vem junto com o 3, mas ninguém comprou pra ter ele. O pessoal comprou o 3, né? Mas a gente consegue ver um flop no número ali de pessoas online com base no 3. Afinal, todo mundo que tem o Resident Evil 3 tem o Resistance. E, cara, se você for olhar lá na Steam, e esses dados devem refletir também nos consoles, acredito eu, você vai ver que o Resident Evil 3 tem aí 2.500 pessoas jogando, né? Mas o pico maior foi de 32.000 pessoas, que é sempre no lançamento, geralmente, que tem esse pico mais alto, com raras exceções. Já o Resistance, ele teve, tem aí 1.300 pessoas jogando, muito menos pessoas jogando ele do que o Remake. E teve apenas 4.000 pessoas online, que também foi perto da sua época de lançamento. E o que isso quer dizer, né? Que todo mundo que pegou o Resident Evil 3, pouquíssimos se interessaram pelo Resistance. E muitos só abriram pra ver como é que era, e automaticamente fecharam o jogo. E hoje o jogo tá aí, né? Tá com poucos jogadores aí, tá caindo esse número. E não chega nem aos pés do pico, e nem no número de jogadores que o Resident Evil 3 tem. E olha que é um jogo bem focado no online, que era pra ter mais pessoas, provavelmente, que jogaram o 3, né? E foram jogar esse depois e viciaram, mas não. Então, esse daí é um flop no número de jogadores, mais do que no de vendas, visto que ele foi vendido junto. Mas que floparia muito se fosse vendido separado. Um jogo aí, que ninguém particularmente pediu por ele, era NEC 2, né? NEC, na verdade, foi um jogo ali, bem, mais ou menos, eu achei um jogo bem morno, né? Um jogo que a galerinha jogou ali, papapipa, se divertiu. Mas não criou base grande de fãs, não criou ninguém viciado no jogo. Nem maravilhado, nem apaixonado pelo jogo. Então, ninguém praticamente pediu um NEC 2. Ninguém falou, uau, que jogão. Não vejo a hora de ver um NEC 2. Tipo, zero pessoas, praticamente. Então, né? A ideia era que não precisava lançar o NEC 2. Ninguém queria ver esse jogo. E provavelmente, se lançasse, seria ruim. E, né? Anunciou o jogo. Então, já imaginávamos, né? Que o jogo não venderia bem. Inclusive, o jogo foi dito aí que não vendeu nem 1% do que o original, o primeiro NEC, tinha vendido ali na sua semana de lançamento. Pra você ver, velho. As projeções foram que lá no Japão, ele vendeu apenas 2 mil unidades contra 300 mil unidades do primeiro NEC. O que é um valor muito baixo, cara. Olha isso, velho. Mano, sinistro. Mas, vale mencionar que esse número, entre aspas, alto do NEC 1, é porque ele veio como bundle lá no Japão, cara. Então, era pra esse número do primeiro ainda ser mais baixo. Muita gente conheceu o primeiro porque ele vinha como um bundlezinho. Mas não foi o suficiente pra fazer a galera comprar o 2, né? E é um jogo que foi muito pouco falado, realmente. Ele era falado ali porque era um dos lançamentos da época e tal. Mas depois ele caiu no esquecimento total e ninguém pediu pro 1, 2 e simplesmente quando anunciou a gente já sabia que não ia dar pão, né? 2 mil unidades é muito pouco. Eu dei uma trapaceada aqui e não coloquei só um jogo. Eu coloquei o Google Stadia, que é uma plataforma de jogos via streaming. E pensa num bagulho que, cara, se era pra dar certo, não ia dar só pra energia negativa da galera, é sério. Era uma parada que todo mundo já tava ali olhando torto, olhando no canto dos olhos ali, falando Mano, vai dar ruim, vai flopar. Eles falaram, mano, só estou esperando o flop do Google Stadia. E basicamente foi isso que aconteceu. O bagulho flopou. Ele lançou, parecia mais que estava numa beta do que de fato lançado. E os jogos não rodavam bem, né? Tinha atrasos, por mais que você tinha uma internet muito boa. Quando você jogava Destiny, por exemplo, que foi um dos grandes títulos ali que saíram junto com o Stadia. Você não conseguia jogar aí, né? Isso nos países que o Stadia estava liberado, tá? Não chegou ainda aqui no Brasil. E, né, infelizmente, o bagulho não andou. Pelo menos não por enquanto. Então, o futuro do jogo sendo streaming talvez seja um pouco atrasado. Embora a Nvidia tem muita gente falando que tá indo bem. Eu não sei como é que tá, mas o Stadia não deu certo. Flopou. Muita gente já sabia que isso ia acontecer. Já tava ali olhando, falando, vai dar ruim, não vai dar certo. E, batata, velho. Foi, não deu certo. E, por enquanto, ainda tá flopadaço. Tá flopadaço. Outro jogo aqui foi o Law Breakers. Você deve estar falando, Law o quê? Pois é, acho que ele flopou com sucesso. Porque pouquíssima gente ouviu falar desse jogo também. Ele tinha uma pegada semi, meio semi parecida com Overwatch. Que era batalha em equipes, modos de jogos. Tinham personagens de cada time, né? Que, basicamente, tinham as suas funções. Então, tinha conjuntos e kits diferentes de outros personagens. E, ali, você jogava no FPS um contra o outro. O grande problema do Law Breakers, que ele flopou, é que você via, assim, que ele já era um jogo que não tinha muita inovação. Não tinha nada de se diferenciar ali no mercado. E, velho, mercado de FPS é um bagulho mega, ultra, super saturado, velho. Você tem que fazer um diferencial muito bom. Ou, sei lá, um marketing muito bom pra você conseguir, meio que, sobreviver nesse meio. E foi, basicamente, assim que aconteceu com o Law Breakers. Tinha Overwatch já. Então, a galera não saiu do Overwatch pra jogar ele. Tinha PlayerUnknown's Battlegrounds, tornando extremamente popular na época. E, aí, esse joguinho foi ofuscado de uma forma linda. Coitado, velho. Foi muito ofuscado. Ele perdeu 60% da sua player base. Aí, ficou de graça. Aí, depois, simplesmente anunciaram o fechamento do servidor. Hoje, o jogo nem existe mais na Steam, porque ele morreu. Foi enterrado, aí, com adubo de outros FPS. Simplesmente porque ele tava num mercado muito saturado. E quem jogou ali, antes dele lançar, já sabia que não ia dar muito certo. E temos aqui, também, o Crackdown 3. Esse jogo, aí, ele era bem esperado, inicialmente, né? Principalmente pelas propostas dele de ser totalmente destrutivo, poder processamento na nuvem. Eles tinham uma ideia bem maneira, que, infelizmente, os caras não conseguiram consolidar essa ideia. Não rolou. A destruição foi muito abaixo do que era mostrado. Teve um downgrade, aí, muito perceptivo, né? E isso começou a ser visto nas próprias semanas de lançamento próximas ao jogo. E a galera já começou a ver. E já sabia que o jogo, provavelmente, ia ser bem mal vendido. Ele vendeu, mais ou menos, 4 mil unidades vendidas. Ah, e o Game Pass? Tem o Game Pass. Mas, o Game Pass não impede alguns jogos de venderem. Principalmente porque esses jogos são muito bons. Tanto que tem jogos que saem no Game Pass, no lançamento, e aparecem lá em top 1 de vendas, top 2, 3. Vende muito, mesmo estando no Game Pass. 4 mil unidades, apenas, é um número muito inexpressivo. Então, consequentemente, o jogo acabou vendendo pouco, aí, e flopou. E muita gente já tinha visto que esse flop ia vir, basicamente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, dê seu like e um grande beijo, grande abraço, beijo no popô, até o próximo vídeo. E fui.